Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária do primeiro período do ativo de 2016. Aos cinco dias do mês de maio de 2016, nessa cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sismundo Salata, presidida pelo vereador Silvio Monteiro e secretariada pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 23ª sessão ordinária do primeiro período do ativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presença. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida à leitura da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Oficio do Poder Executivo, número 179 e 180, do gabinete. Diverso e desse legislativo. Foi lido o memorando número 36 de 2016. E as indicações como seguem. Números 10394 a 10397. E 10410 do vereador Gilberto Melo. 10398, 10399, 10401 do vereador professor Abelino. 10400 e 10402 do vereador Unildo. 10403 a 10407 do vereador Anina Singer. 10408 e 10409 do vereador Torido. 10412 a 10416 do vereador Leandro Danifer. 10417 a 10418 da vereadora Marta Imperaço. 10419 a 10423 do vereador Luiz Paulo. 10424 do vereador Ilson Cabelo. Todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, para ser favorável aos projetos de lei nº 695 e 705, de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento. Comunicado aos vereadores que o prazo da apresentação das emendas ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a lei orçamentária para 2017 está previsto até o dia 19 de maio. Concluída a leitura das matérias expediente, não houve orador escrito para uso da palavra em tribuna. No ordem do dia, foram aprovados os projetos de lei nº 697, 698 e 701, todos os 2016. Os projetos de crédito legislativo nº 1.388, 1.389, 1.393 e 1.394, todos os 2016. E solicitado vistos ao veto do projeto de lei nº 647, de 2015. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicórdia do dia da próxima sessão. E concedeu a palavra aos vereadores Luiz Monteiro, Ronildo, Alberto Setenarski, Luiz Paulo, Tadeu Camargos e Carlos Machado, para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar a presença da sessão, foi encerrada e convocada a outro para o dia 10 de maio de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício nº 183 do gabinete, encaminhando a resposta ao requerimento nº 40, de 2016, da vereadora Lúcia Estoco, sobre travessia elevada em frente ao colégio Topicano. Deste Poder Legislativo, projeto de lei nº 711, da vereadora Lúcia Estoco, que declara de unidade pública municipal a Associação dos Moradores de Jardim Cristal e Jardim Marambaia. Indicação nº 10.425, da vereadora Lúcia Estoco, ao Executivo, que determina a colocação de uma placa indicando lombada na rua Tubarão, próxima à esquina da rua Porto União, no bairro Borda do Campo. Indicação nº 10.426, da mesma vereadora Executivo, que determina a dragagem manual e limpeza do córrego sem denominação oficial, localizada na rua Ananise Diller-Krisney, no Jardim Alfredo Lincoln. Indicação nº 10.427, da vereadora Lúcia Estoco, ao Executivo, que determina a implantação de uma área de lazer no Jardim Santana, neste município. Indicação nº 10.428, da mesma vereadora Executivo, que determina a pintura das faixas de sinalização existentes, bem como a colocação de tartarugas nas esquinas da rua Godofredo Machado, no Jardim Iná. Indicação nº 10.429, da mesma vereadora Executivo, que determina o serviço de roçada, limpeza e retirada em túlios, no terreno baldio, localizado na rua Silvio Caldas, em frente ao nº 257, no Jardim Santana. Indicação nº 10.430, do vereador Fenemê, Assanepar, que viabiliza a colocação de rede coletora de esgoto em toda a extensão das ruas Euclides Batista de Oliveira, Pedro Cordeiro da Cruz, Paulo Marcelo Pereira, Alberto Corbo e Senador Darcy Ribeiro, localizado no bairro Iná. Indicação nº 10.431, do vereador Torido, ao Executivo, que viabilize a pintura do solo com as respectivas sinalizações de trânsito entre os cruzamentos na extensão da rua Luciano Cordeiro, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 10.432, do vereador Torido, ao Executivo, que viabilize uma operação tapa-buraco na extensão da rua Ave do Paraíso, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 10.433, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, que viabilize a implantação e o conserto de calçada em todas as benfeitorias, meio-fio e paisagismo, na extensão da rua Francisco de Paula Lobo Araújo, no bairro Cidade Jardim. Indicação nº 10.434, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, que viabilize o recolhimento de entulhos em toda a extensão da rua Benedito Inácio Correia, no bairro Moradias Trevisã. Indicação nº 10.435, do mesmo vereador, ao Executivo, que viabilize a substituição da lombada existente por uma travessia elevada, na avenida Castro Alves, em frente ao nº 258 e 253, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação nº 10.436, do vereador Luiz Monteiro, ao Executivo, que viabilize a implantação de uma travessia elevada na rua Margarida Lujo Franco, próximo ao nº 1.349, no centro. Indicação nº 10.437, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que viabilize a implantação de máquinas de cartão no armazém da família. Indicação nº 10.438, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que viabilize a implantação de uma rede de esgoto na rua Antônio Bianchetti, no bairro Afonso Pena. Indicação nº 10.439, do mesmo vereador, ao Executivo, que viabilize a mudança na academia de terceira idade, localizada na avenida Guatupê, para a rua Professora Maria Vidaldo Novaes, no bairro Jardim Isaura. Indicação nº 10.440, do mesmo vereador, ao Executivo, que viabilize a implantação de um redetor de velocidade na rua Eluína Ribas Bastos, em frente ao nº 105, neste município. Indicação nº 10.441, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que viabilize a continuidade da troca de postos de madeira por postos de concreto no Jardim IP. Indicação nº 10.442, do vereador Unildo Ius Cabelo, ao Poder Executivo, que determina o serviço de pintura e sinalização de lombado na rua Jocono da Estela, em frente à escola Aníbal Ribeiro Leal, no bairro Kisizana. Indicação nº 10.444, do mesmo vereador, ao Executivo, que determina o serviço de recuperação e pavimentação na rua Augusto de Barba, trecho compreendido da rua Arthur Urban, até o final, no bairro São Marcos. Indicação nº 10.445, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de recuperação e pavimentação na rua Manuel Marcílio de Oliveira, esquina com a rua José Trevisan, em frente à farmácia, no bairro São Marcos. Indicação nº 10.446, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de retirada e entulhos na rua Cezinano Ferreira da Cruz, em frente ao nº 719, 849, 873 e 950, no bairro São Marcos. Indicação nº 10.447, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de retirada e entulhos na rua Olímpio Ferreira da Cruz, em frente ao nº 616 e 926, no bairro São Marcos. Indicação nº 10.448, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determina o serviço de recolhimento e entulhos na rua Viríssimo Marcos, em frente ao nº 1758, no centro. Indicação nº 10.449, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determina a colocação de iluminação em frente à escola Júlio Vanderlei, dentro da rotatória, na Alameda Bom Pastor, nº 3.911, no bairro Barro Preto. Indicação nº 10.450, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determina a continuação da colocação da iluminação pública, em toda a extensão na rua Pedro Bir, no bairro Cotia. Indicação nº 10.451, do mesmo vereador Executivo, que determina o serviço de pintura em faixas de travessia elevada, em frente à UPA da Avenida Rui Barbosa, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 10.452, do mesmo vereador Executivo, que determina o serviço de recapamento de asfáltio com antipó avançado na rua Faustino Sabota, no bairro Colônia Rio Grande. Indicação nº 10.458, do vereador Leandro Danífero, ao Executivo, que determina a pintura de faixa amarela, na guia em um dos lados de toda a extensão da rua Altrivir de Lara, no bairro Fonçopena. Indicação nº 10.459, do mesmo vereador Executivo. Reiterando a indicação nº 8572, de 2015, que viabilize estudos para instalar tomadas com energia elétrica no posto que fica na pista de skate do bairro Jardim IP, neste município. Indicação nº 10.460, do vereador Leandro Danífero, ao Poder Executivo, determina o rebaixamento da guia de estacionamento em frente ao restaurante nº 2480, ao lado da residência nº 2482, na rua Tenente de Jamadutra, no bairro Bom Jesus. Indicação nº 10.461, do vereador Leandro Danífero, ao Poder Executivo, determina a retirada de caliças, lixos, entulhos em geral na calçada, no final da rua, e o Defanso Pou, no bairro Jardim Santana. Indicação nº 10.462, do vereador Leandro Danífero, ao Poder Executivo, determina a recuperação da sinalização horizontal e vertical em toda extensão da rua Professora Olívia Nogueira, no bairro São Pedro. Indicação nº 10.463, 2016, do vereador Anina Singero, ao Poder Executivo, que viabiliza a implantação de asfalto alternativo em toda extensão da rua Antônio de Araújo Silveira, no Del Rey. Indicação nº 10.464, do vereador Anina Singero, ao Poder Executivo, que viabiliza a implantação de asfalto alternativo em toda extensão da rua Martins Del Sec, no Del Rey. Indicação nº 10.465, 2016, do vereador Alberto Setenazka, ao Poder Executivo, que realiza a colocação de uma travessia elevada na rua Deputado Luiz Gabriel Sampaio, próxima à rua Nelson Portes e Brito, ao Redutor de Velocidade. Próxima à rua Alcides Munhoz Neto, no bairro Jardim Cristal. Indicação nº 10.466, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a continuação da rede de baixa tensão e instalação de aças voluminárias em toda extensão da rua Valdemiro Valasque, no bairro Rio Pequeno. Indicação nº 10.467, 2016, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a limpeza da cancha da areia e envia de uma carga da areia na rua Maria Alice Sattemberg, no bairro Guatupê. Indicação nº 10.468, 2016, do vereador Luiz Paulo e Luiz Monteiro, ao Poder Executivo, que viabiliza a pavimentação definitiva em toda extensão da rua Capitão Tomás Carvalho Camargo e BNNS Bir, contemplando todas as melhorias necessárias, como calçadas, galerias, folgliais, paisagimos no bairro Cidade Jardim. Indicação nº 10.469, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza a recuperação da ciclovia na rua Valdemiro Valasque, próximo ao nº 773, no bairro Academia. Indicação nº 10.472, 2016, do vereador Luiz Paulo, ao Poder Executivo, que viabiliza com caráter de urgência roçada em todo o bairro, no Jardim São Marcos. Indicação nº 10.471, do vereador Edson Célio, ao Poder Executivo, junto à 1ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar do Paraná, que determine rondas na região do Afonso Peno, no Urano, das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, parecer, submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo nº 13.91, 2016, que aprova o segundo aditivo do Tempo de Cooperação Técnica firmado entre o município de Ciudad dos Pinhais e a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 702, 2016, legislativo nº 361, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município em R$ 1.186.500,00, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Parecer, submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo nº 13.96, 2016, que aprova a prestação de contas do município de São José dos Pinhais, referente ao exercício de 2010. Era o que continha na pauta de hoje, senhor presidente. Concedo a palavra aos senhores vereadores que queiram fazer uso da tribuna. Não havendo oradores por uso da tribuna, passamos à ordem do dia da presente sessão. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 705, de 2016, do vereador Doutor Hido e vereador Tadeu Camargo, que altera o dispositivo da lei municipal nº 11.63, de 4 de janeiro de 2008, que proíbe a utilização de animais em circos ou espetáculos assemelhados no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Está em discussão o presente projeto. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei nº 695, de 2016, da vereadora Nina Singer, que declara de utilidade pública a ASMOT, Associação de Moradores e Moradias Trevisã. Colocamos em discussão o presente projeto. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ficar aprovado por unanimidade. Anunciamos a ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei nº 705, de 2016. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei nº 702, de 2016. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1391-1396, de 2016. Concedo a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal. Estão escritos os vereadores. Unildo Francisco dos Santos, Gassão Valveral, Nina Singer e Carlos Machado. Com a palavra, vereador Unildo Francisco dos Santos. Tadeu Camargo também. Bom dia, senhor presidente. Doutorido hoje em exercício. Mesa diretiva, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Os amigos que estão aqui na Câmara. Eu volto hoje mais uma vez aqui na explicação pessoal. Bater em um ferro frio, algo que me deixa bastante chateado. Nesse final de semana, de domingo à noite até esse presente momento, que eu conheço, que eu tive conhecimento, foram três óbitos na nossa comunidade. E três pessoas que, uma delas foi velada aqui na capela mortuária do centro, aonde a família, quase muitas pessoas não sabiam, do velório. E as famílias deixaram de visitar pela última vez essa pessoa. Ontem, também foi velado mais uma pessoa no meu salão. Mais uma pessoa está sendo velada nesse momento, acredito que já está saindo o corpo de lá. E não pôde, a família, outra família veio a falecer, também a mulher do Erivelto, um grande amigo da gente, Erivelto Pampuche. Também veio a falecer ontem. E por esse motivo, por nós não termos a nossa capela mortuária, está velando em sua própria casa, porque o salão também estava ocupado com outra. Então, mais uma vez, eu venho aqui implorar, diante do secretário, diante do nosso prefeito. Que entregue a chave daquele local. Precisa, é importante. Vou sair daqui dessa sessão e vou direto para o gabinete do prefeito. E se assim não for atendido, se esta chave não for parar na mão da comunidade, não precisa entregar para o Unildo, porque o Unildo pode ser um pré-candidato. Não precisa entregar para o Unildo, porque faz parte de um outro grupo. Pode alguém deles ir lá e cuidar, porque eu não quero a chave, eu quero as portas abertas. Se eles dizerem que não tem quem cuida, aí sim, daí eu cuido, ou pago alguém para cuidar. Não tem problema nenhum, não vai ser problema. Ou então eu sou obrigado a loucar naquela comunidade, inclusive já estou vendo um ponto, para que seja usado como espaço comunitário para atender a população. Não aguento mais passar por esse tipo de situação, conforme estou passando na minha comunidade, a falta de uma capela mortuária naquela região. Então, esse é o motivo que estou fazendo uso da explicação pessoal, e estou bastante chateado com essa situação. Ok? Bom dia a todos, senhores e senhores. Com a palavra, vereador Gastão Vosguiral. Senhor presidente, e mais vereadores, o motivo do meu uso na explicação pessoal aqui, parabenizando essa casa, que na verdade esse projeto de lei aqui, doutor Edo, é uma correção até, que eu acho, de um grande erro que foi cometido no passado, e hoje se corrige-se, para que você possa realmente continuar com essas atividades. Nós sabemos que uma cidade como a nossa tem inúmeros CTGs e outras áreas mais que fazem um trabalho relacionado a isso aí, um trabalho bem acompanhado, um trabalho que é bonito, enaltece, que tem lei federal, e agora é corrigido aqui através da casa. Eu quero parabenizar, então, o nobre vereador. Também falar a respeito aqui, hoje está dando, declarando de utilidade pública, as motes, né? Dizer da importância das associações de moradores, e eu ressalto mais uma vez aqui que entenda que o trabalho das associações é o trabalho em conjunto com a casa de lei, né? Que às vezes ficam falando, queriam separar uma coisa da outra e não tem. São trabalhos conjuntos, associação de moradores, os vereadores, a prefeitura, porque todas estão com o único objetivo, que é atender bem a comunidade. Então, a associação que agora ganha aqui pode saber que vai ter mais notoriedade e vai estar sendo mais acompanhada de perto, para que você realmente veja se os trabalhos estão sendo realizados da forma que realmente atenda a ansiedade da comunidade e dos moradores. e não, né, para fazer história, intrigas ou qualquer outro tipo de trabalho. Então, essa casa está sempre de olho, atento a tudo aquilo que tem ocorrido na cidade. Antes de finalizar, porque o assunto que eu vou finalizar é o mais sério, mas quero deixar aqui o parabéns a todos os atleticanos do município de São José dos Pinhais, né? É o novo time campeão do estado do Paraná. Então, nós temos que dizer aqui, ressaltando a importância do título ao clube atlético paranaense no último final de semana. Mas, senhor presidente, o assunto é aquele que nós falávamos e comentávamos agora há pouco no corredor. A classe política está numa situação tão desgastante em todos os assuntos, né? Tantos desgastes que têm ocorrido no país e ontem aquela figura, né? Que é uma figura, esse presidente interino do Congresso foi assinar um papel achando que ele mandando caneta ele ia reverter tudo aquilo que foi discutido no plenário, um assunto altamente debatido. E nós comentávamos, né, doutor Edo? É esses tipos de ações que cada vez mais desvaloriza a classe política. Mas, graças a Deus, ontem mesmo já recebeu ou não, porque seria um absurdo. Seria chamar realmente aquilo que eu falei, chamar todo mundo de... Chamar para idiota, chamar para otário todo o povo brasileiro. Mas, graças a Deus, no Senado já passaram a régua, já passaram a borracha em cima e não deixaram... Maranhão, o nome do ilustríssimo deputado, né? E concluo simplesmente falando que a importância... Nós estamos novamente num ano político. Não adianta depois o povo reclamar dos vereadores que aqui estão, porque aqui ninguém está por acaso, todo mundo aqui está com voto, e voto do povo. Então, o povo que saiba escolher quem coloca aqui, para que não tenhamos um vexame que nem ontem aconteceu em Brasília, quando o cara achou que ele simplesmente escreveu uma carta, dá uma caneteada e a coisa ia passar... Ia passar garganta abaixo de todos. Então, precisamos ter muita atenção. É um ano político que as pessoas se atenham e saibam que realmente estarão votando, para que não coloquem pessoas que no futuro possam vir aqui a envergonhar. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos que estão nos ouvindo. Com a palavra, a vereadora Lina Singer. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. A mesa, aos vereadores e vereadoras que aqui estão, e ao público que nos assiste. Faço uso da palavra, primeiramente, para pedir apoio dos meus companheiros, porque nós temos que nos unir em uma reunião sobre segurança. Na área rural, está tendo um grande caso de furtos de veículos. Num dia só, na região de Contenda e Campo Largo, teve três, no final da tarde eles encontram. Foi reconhecido pessoas que foram detidas e, infelizmente, o nosso judiciário, as leis, beneficiam os ladrões e vão lá, pagam uma fiança e são liberados. A mesma pessoa que estava detida na semana passada por furto de carro, essa semana estava furtando novamente na região da Contenda. Então, eu vejo que tem que ter mais blitz. A questão está ficando muito séria, Campo Largo, Contenda, Cachoeira, Garoula. Não tem um dia que não se roube dois, três carros e se encontram, ou no dia seguinte, e um mesmo, em um dos assaltos, falou que ele estava levando carro. Olha a ironia, porque estava desempregado, isso não é desculpa, para efetuar assaltos em outros estabelecimentos. Então, isso não é desculpa. Estar desempregado não é motivo para que você venha a efetuar roubos ou assaltos na região. Mas, o que eu peço, eu vou estar convocando a Guarda Municipal, a Polícia Militar, já estive em contato com o nosso deputado, Francisco Beira, para estar junto ao Comando-Geral da Polícia Militar, porque nós temos uma caminhonete da Polícia Militar que está há mais de um ano parada, então, nós temos que fazê-la voltar. E temos que fazer com que melhore, porque está impossível. As pessoas estão querendo se armar e vai ficar muito difícil de se conter o que poderá acontecer na área rural. Então, peço apoio, vou estar convidando a todos os vereadores para uma reunião, tanto com a Guarda e a Polícia Militar junto, e a Polícia Civil, porque, nesse caso, nós temos que ver quando ser adetido, o que vai se fazer ou não. Então, isso. E também quero agradecer a todos aqui pela passagem do projeto que declara o Tlade Públio Asmovich. E é de suma importância, porque é um trabalho da população, vejo, sei como o nobre companheiro falou, que é importante estarmos todos unidos, a Associação, Câmara, Prefeitura, porque o que todo mundo visa é o bem da comunidade. E a associação lá vem desempenhando um excelente trabalho, conforme a gente pode estar vendo. Obrigada e um bom dia a todos. Uma palavra ao vereador Carlos Machado. Sr. Presidente, e as vereadoras, faço uso da palavra nesse momento, até para fazer aqui um elogio e dizer da importância do nosso vereador, doutor Ido, pelo excelente trabalho que tem mostrado dentro dessa casa, especialmente em função do Centro do Bem-Estar Animal. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa importante, porque são vidas que estão aí pelas ruas, deixadas por donos, que não têm responsabilidade, são chutados, são sacrificados, animais doentes, e nós que gostamos dos animais e que somos cachorreiros, doutor Ido, temos que lutar sempre para que essa situação seja resolvida. E tenho certeza absoluta que nessa caminhada que a Vossa Excelência tem feito na luta para que o bem-estar do animal saia, agora vai se tornar realidade. Parabéns, que Deus te abençoe e que nós possamos realmente resolver essa situação de uma vez por todas, tirando os animais de circulação e das mãos dos bandidos, porque quem maltrata um animal, hoje é crime, quem maltrata um animal pode maltratar até os humanos. Quero ainda colocar em relação à segurança pública da cidade e nós, e é um assunto, senhor presidente, é um assunto que nós debatemos aqui desde que eu sou vereador e na verdade nunca melhora, só piora, infelizmente. Olha quantas e quantas reuniões que nós participamos com o capitão, com o major e a mesma conversa de sempre, não se resolve a nada. O que precisa é ação, precisa policiais na rua, precisa de investimento, senhor presidente, precisa de investimento. Essa dinheirada roubada pelo governo federal do PT podia estar sendo investida hoje na segurança pública do Brasil, especialmente aqui em São José dos Pinhais, porque é uma vergonha, infelizmente. É uma vergonha. Nós vemos que tem policiais com boa vontade, mas são poucos. A guarda municipal, que maravilha, e se não fosse a guarda, em que situação que estaríamos hoje, senhor presidente? Então, na verdade, eu já nem sei mais o que fazer, porque crítica, cobrança, nós fazemos aqui todos os momentos. Agora, o que depende são dos governantes, depende são do dinheiro, nós temos que ter investimento, gente na rua, e um investimento forte. E o desemprego, aí mais de 20 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil. Aí, não justifica a pessoa ser ladrão. Ou, de repente, vai virar emprego no Brasil ser ladrão hoje. Porque o cara que rouba, ele rouba 3, 4, 5 mil no dia. Para que ele quer ser empregado? Se roubar é muito mais fácil. Se o povo está à deriva, se o povo está sem segurança, o povo trancado dentro de casa, sem nenhum tipo de segurança, pode sair na rua. Então, as coisas realmente estão cada dia mais difíceis. E quero ainda, para encerrar, senhor presidente, quero fazer também outro agradecimento muito especial ao deputado federal Leopoldo Meyer, que para mim, particularmente, é um deputado decente e honra aquilo que fala e está honrando a sua promessa que fez, para a construção de mais uma unidade escolar municipal na Malhada. Uma emenda de 1 milhão e 780 mil reais para a construção da nova unidade da Malhada, onde nós conseguimos a área de 20 mil metros quadrados para que seja feito lá um núcleo de educação na área rural. Quero agradecer imensamente o deputado federal Leopoldo Meyer pela sua força, pelo seu compromisso com a área rural, pela sua identidade com a honestidade, porque ser honesto nesse país não tem muita concorrência. Então, quero agradecer ao deputado mais uma vez e dizer que a comunidade agradece de coração mais uma escola do município aqui em São José dos Pinhais e com a verba já garantida pelo governo federal pela sua emenda, que é uma emenda impositiva. então, senhor presidente, a emenda sairá e com certeza a escola será construída. Os projetos já estão encaminhados e nós estamos aguardando então somente daqui a uns dias a própria licitação dessa escola que é uma antiga reivindicação da comunidade da área rural. Muito obrigado e saúde a todos. Com a palavra o corrigedor dessa casa, o vereador Tadeu Camargo. senhor presidente, minhas diretivas, nobres vereadores, público que nos assiste, presentes e pela TV Câmara. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar aqui a vereadora Nina Singer pela ação da qual reconhece a Associação dos Moradores das Moradias Trevisan, um local onde nós sabemos e conhecemos da necessidade de ter os trabalhos ali efetuados. parabenizar o vice-presidente dessa casa, vereador Ido, pelo projeto de lei 705-2016 da qual conversamos e da forma que a lei que antecedia essa trazia muito constrangimento e não contemplava as necessidades e anseios das pessoas desse município. Parabéns, doutor Ido. Eu quero comentar um pouco a respeito da segurança como o próprio vereador Anina falou, o vereador Carlos Machado comentou, da dificuldade que temos na cidade de não termos efetivamente uma ação que venha da segurança. Nós temos enfrentado problemas nas adjacências do Colégio Costa Viana, Unidade de Polo, Pedro Moro, pelo número de assaltos, de roubos de adolescentes que estão aguardando transporte escolar, de usuários de droga, pois ali próximo todos os vereadores sabem do que tem ali próximo da Avenida das Torres logo após a BR-376. O que me chama atenção é que a força policial não sabe, todos os moradores sabem, os vereadores sabem, as autoridades legislativas e do Executivo conhecem, só as autoridades policiais não conhecem, porque é lastimável nós passarmos ali e vermos durante as 24 horas do dia usuários de drogas, verdadeiros zumbis nas proximidades das rodovias, assaltando, roubando e fazendo as mais tipo de atrocidades para todo mundo que passa ali. Então está na hora da polícia militar, está na hora da guarda municipal tomar uma ação, a polícia civil e ver o que está acontecendo. Se todo mundo sabe o que tem ali, por que é que as autoridades policiais não tomam atitude e não resolvem esse problema? Isso aí já faz mais de um ano, de dois anos, de cinco anos e se estão dando um tempo, achando que o tempo vai resolver o problema, tempo não resolve o problema, tem que tomar atitude e ir lá e resolver. Se precisa de reforço policial, se precisa de uma ação de inteligência, está aí à disposição, tomem atitude e resolvam o problema, porque aquilo ali vai ficar cada vez pior, não vai melhorar com o tempo. Precisamos que alguém resolva, alguém chame a responsabilidade para si e resolva aquela situação, porque é uma vergonha a forma que vocês estão deixando a cidade de São José dos Pinhais naquela localidade. Por favor, tomem uma atitude e autoridades policiais da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de encerrarmos a presente sessão, gostaríamos de convidar todos os vereadores às 10 horas, uma reunião no plenarinho para interesse público social. Antes de encerrarmos também a presente sessão, gostaríamos de justificar a ausência do presidente dessa casa, vereador Silvio Monteiro e da vereadora Mari Temperasso, que por compromissos de interesse público, não puderam estar presente nesta sessão. Nada mais habendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão convocando outra para dia 12 de maio de 2016. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.